Bom dia meninas, já começa a cara bem pálida E resolvi compartilhar com vocês mais um Spadei Já que a realidade de hoje, o dia é de... E vocês gostaram muito do último que eu gostei Hoje eu vou fazer a visitinha numa loja de maquiagem aqui do Rio de Janeiro Que não desiste de ser um evento, né? Então eu vou preparar minha pele, preparar esse cabelo, dar um jeito Esse tipo de vídeo é bem bacana porque é aquele momento que a gente tira pra se cuidar por inteiro Hoje na verdade eu vou focar só na pele e cabelo A unha não tá lá aquelas coisas, mas tá bom, é assim que vai ficar Eu vou aproveitar hoje pra atualizar vocês sobre o bolso Desde o último vídeo onde eu testei com vocês depilando os pelinhos do rosto com a navalha Que eu não removi mais, que eu não tirei mais nada Pelinhos cresceram, obviamente, já tá até me incomodando Achei justamente pra tirar hoje pra que vocês vivessem na real como que tá No meu rosto, no crescimento dos meus fios, eles não engrossaram No início eu achei que ia engrossar, confesso Porque a navalha ela corta o fio, né? Deixa lisinho, é um corte que o fio recebe E aí conforme foi crescendo eu senti a pontinha mais durinha Eu falei, ferro, mas aí eu esperei, não fui precipitada Por isso que eu não atualizei antes Cresceram e eles estão suaves, assim como crescia anteriormente Então assim, pela minha experiência, o meu fio não engrossou Então hoje eu vou fazer essa atualização Eu vou remover os fios que nasceram Porque, né, já tá no momento Então bora lá, eu vou colocar a lente Porque senão eu não consigo gravar e fazer nada com vocês Vou começar tomando banho, lavando esse cabelo E depois finalizo com o pé Vou começar colocando a lente, lembrando que isso não é um passo do espadeio Mas sim pra que eu enxergue direitinho A câmera se tá focando ou não E aí eu começo limpando com a solução Renu Já uso há muito tempo Pra quem queria dica pra lente de contato É um produto que além de limpar, ajuda a manter a lente hidratada durante o dia inteiro Antes de lavar o cabelo, hoje eu vou utilizar óleo de coco como pré-lavagem Ele tá durinho aqui, mas eu pego com uma espátula, esfrego nas mãos E ele fica na consistência mais líquida E passo por toda a extensão dos fios, focando nas pontas mais secas É um processo que acredito que muitos de vocês já conhecem Que além de hidratar, protege os fios e nutre que uma beleza Deixo por alguns minutos, continuo o processo de cuidar dos capilares Agora eu vou remover Vocês sabem que eu gosto de banho frio, né? Então a água aí tá fria nesse momento Mas o ideal é remover com água morna, água quente É porque eu não consigo, então eu lavo bem até sair tudo E aproveitei pra testar esse kit que eu recebi essa semana da Love Beauty Planet É a versão nutrição Eu tava super curiosa, eu adoro pra testar essa marca Porque é bem interessante sua proposta Marca vegana 95% dos seus ingredientes são naturais Não tem sulfato, parabéns E a fragrância, gente, é maravilhosa A textura do shampoo é perolada, bem encorpada E achei que limpou muito bem os fios Eu usei duas vezes, até pra poder remover o óleo de coco E a sua atuação foi bem positiva Primeiro teste eu gostei A textura do condicionador também é aquela textura tradicional Mais encorpadinha, porém leve ao meio tempo Eu apliquei enluvando bem Fazendo meio que uma massagem nos fios Pelo menos durante o banho Enquanto a condicionar ele atua super bem A água deslizou nos fios Eu senti bem condicionado, desembaraçado Agora eu vou dar aquela breve secadinha com a toalha Pentear o cabelo E vamos para a pele Vou lavar a pele no profundo E pra hoje eu vou utilizar a For Your Fake E o sabonete facial da Simple Essa é a versão Moosterize Gosto de fazer essa limpeza em dias intercalados Ou quando eu sinto que minha pele tá precisando um pouco mais Quando principalmente eu tô testando muito produto Fazendo muitas maquiagens Como tem sido nesses últimos dias Daí que eu vou espalhando a For Your Fake com o sabonete facial Espuma E depois removo A pele fica limpinha, macia E super preparada pra receber hidratante Agora eu vou mostrar pra vocês os pelinhos no meu bolso Eu podia ter continuado e removido com o sabonete facial Só que eu esqueci de fazer essa parte de filmar, né? Então não sei se deu pra vocês perceberem Eu tava com os fios vinhos bem aparentes E apliquei o sabonete apenas nessa área aqui do bolso É o sabonete facial mesmo Aí eu vou indo com a navalha Com muito cuidado Puxo a pele com o outro dedo E vou passando ela de leve, gente Com cuidado Ela nunca me cortou até agora, né? Mas é bom a gente ter a mão leve Nunca se sabe, né? E daí é como se estivesse barbeando mesmo Dá pra sentir cortando assim os fios E o resultado é de depilação O bolso depilado, limpinho, lisinho E ajuda de fato até no resultado da maquiagem Não tem interferência daqueles fiozinhos enjoados Agora sim vou aplicar a máscara facial E hoje vou usar o outro sachezinho da versão Refresh da Nivea Rende horrores essa máscara Ela tem a promessa de não só deixar a pele refrescante Mas também super hidratada E daí que ela tem um processo diferente Como eu mostrei pra vocês na resenha Ela não é removida com água A gente remove com algodão Então foi até bom Porque vai substituir o hidratante Ela fica com aspecto mais hidratante de fato na pele Macio E quando eu for preparar a maquiagem Eu vou direto pro primer Enquanto eu deixo ela agindo aqui na pele Que é tempo de 10 a 15 minutos Eu vou cuidar dos lábios Utilizei o lip balm esfoliante da Tracta O ponto mega positivo que eu achei esse produto É dele ser assim Prático Tipo lápis labial E aí é só passar e depois remover Ele tem umas esferas que parecem açúcar Então não só tira as pelinhas Como deixa hidratado Pro corpo vou aplicar esse hidratante corporal Da Neutrodina Hydro Boost É um hidratante que eu tenho usado no momento Ele não deixa a pele pegajosa Hidrata na medida É mais um hidratante verão Diria assim, sabe? E tem uma fragrância bem refrescante Leve Não usei no corpo todo aqui Filmando Porque né gente Por questões Mas foi só pra vocês verem Depois quando eu trocar de roupa Eu aplico em tudo Removi o esfoliante labial E agora removi a máscara da Nive Como eu disse Ela é removida com algodão Esse é o passo Que instrui a marca E aí a pele fica bem macia Refrescante Bem aveludada Como se eu tivesse aplicado um primer Então na minha opinião As duas formas de usar essa máscara Assim que melhor Foi antes de dormir Como vocês indicaram E antes da May E praticamente pronta Quer dizer Prontíssima né Pra aplicar maquiagem O que dizer dessa sensação De pele Cabelo Tudo renovado Pele hidratada Limpinha Macia Sem pelinhos E o bacana dessa técnica É que não deixa a minha pele irritada Não fica vermelha Essa máscara deixa a pele maravilhosa Super hidratada Então não vou aplicar nem hidratante Agora como permei Que eu vou direto pro primer Mas confesso que não me acostumei ainda Com essa forma de retirada dela Da vontade de lavar o rosto E até expliquei numa resenha aqui no canal Vou deixar o link aqui pra quem perdeu E é isso Esse foi o meu espadei do dia Vou secar esse cabelo Vou trocar de roupa E maquiar Mas é isso Pele super preparada Pra uma maquiagem Aspecto refrescante E hidratada E esse foi o meu espadei de hoje Inclusive testando alguns produtinhos Adorei esse shampoo e condicionador O cabelo fica super condicionado Acho que é melhor eu voltar aqui, né Maquiado, cabelo seco Pra vocês verem E gente, meu braço tá Tá segurando o tripé com a máquina Imagina Já volto Agora sim Make finalizada Após o espadei Maquiagem tá super básica Super simples Eu compartilhei lá no stories do Instagram E se eu conseguir editar E postar esse vídeo hoje Ainda dá tempo de você conferir O que eu usei nessa maquiagem E o batom que eu tô usando É o que saiu na resenha de ontem Então tá super fresquinho Vou deixar o link aqui pra você conferir Então é isso Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar nesse espadei Se gostou do vídeo Não se esqueça Deixar aqui seu like Se inscrevam no canal E a gente se encontra no próximo vídeo Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau